É dia do Senhor, é dia do Senhor, mas você diz, mas não, Márcia, amanhã é segunda. Eu fico mais pra lá, não, agora, do mesmo jeito, adeus. Só o fato de darmos uma vida, né, irmão? Já é bênção do céu. Vamos começar a festa, porque a Márcia fala muito. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou deixar o meu companheiro, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Boa noite, crianças. Boa noite. Eu quero saber que moleza é essa. Boa noite, crianças. Boa noite. Agora corta o áudio, corta o áudio. Isso, corta, porque eu já comecei chegando aqui, meu irmão. Hoje o nosso programa tem um assunto polêmico e eu quero música de suspense. Qual é a música de suspense aí? A da música, meu irmão. Isso. Nós vamos falar hoje sobre desobediência. Pode cortar, corta aí, meu irmão. Tem o que nós vamos falar hoje? Acabei de falar. Mais alto, meu irmão. Eu quero mais alto, meu irmão. Põe mais alto. Boa, então. Bem, agora põe exclusivo. Eu vi seu vídeo dizer que vocês estão animados. Vocês estão animados? Sim. Cadê a animação, então? Cadê a animação, meu irmão? Eu quero saber cadê a animação aqui. Eu vou mandar cortar os brindes. Corta os brindes. Corta, meu irmão. Corta os brindes. Agora eu quero. Eu quero que ponha no telão aqui. Põe os meriante no telão. Solta aí, meu irmão. Gravem o rosto desse meriante, meu irmão. Olha só. Essa pequena criança. Com essa camisa do Mickey Mouse. Vocês vão ver o que ela vai aprontar. Solta a imagem aí, meu irmão. Solta. Pode soltar. Ai, ai, ai. Ai. Deixa eu ver o que eu estava fazendo. Se fere. Que é, mãe? Não fica me chamando. O que é? Isso é jeito de falar com a tua mãe, menina. Não sabe dizer, senhora, o que deseja. Ah, mãe. Puxa, mãe. Tu só vive me chamando, mãe. É, poxa vida. Claro. O que é que eu chamo em quem? A cadeira? Se fere. Se fere. O que é que tu está fazendo com este celular? Não fica me chamando, mãe. Porque eu estou muito ocupada agora. Olha, a louça também está ocupada. Eu estou. Te esperando. O que é que tu está fazendo aí? Só vive no Face. Só vive no Zap. Só vive nessas coisas de internet. Vai me ajudar. E tu não é tão pequena, não. Você já é grande. Entendeu? Mãe, mas eu não fico só no WhatsApp. Eu fico no WhatsApp, no Facebook. E também eu fico jogando. Resumindo, internet. Olha, já te falei mil vezes. Para de ficar o dia todo com este celular. Tu tem internet de casa para fazer. Tem que me ajudar a arrumar a casa. Tem que dar banho no cachorrinho. Te levanta daí e me dá esse celular. Ah, não, mãe. Não, mãe. Não pega ele, mãe. Por favor, mãe. Eu amo ele. Passa para cá este celular, se perde. Bora, passa. Deixa ser desobediente. Não, mãe. Eu não quero te dar o celular, mãe. Me dá o celular. Depois eu te dou, mãe. Tá bom? Depois. Bora, passa para cá este celular. Tanto que eu te ensino. Que a palavra de Deus te honra, pai e mãe. Para que se prolongue teu ser na terra. Que o Senhor, teu Deus, dá. A senhora é muito chata, mãe. Eu não vou te dar o celular. Fala na pausa aí. Volta, volta, volta. Volta aí. Agora põe câmera letra e solta a última frase dela, meu irmão. Eu não vou te dar o celular. Volta que eu não entendi. Volta que eu não te pedi. Isso. Agora solta. Solta, meu irmão. Eu não vou te obedecer. Agora dá uma pausa aí. O que foi que ela disse, crianças? Eu não vou te obedecer. Isso tá certo. Não. Eu não sei se isso tá certo. Não. Agora continua a cena. Continua a cena. Mas deixa atenção. Por que tu não vai obedecer? Tu quer... Ai, 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 quer ganhar. Ai, deixa atenção. Como é que pode uma menina que serve o papai do céu? Viveu uma vida de malcriação? Tu acha que Deus é agradável, Sibeli? Hein? Responde. Não, mãe, não. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto agora. Agora eu vou te derrubar. Crianças, ontem teve reunião na escola para me pegar as provas da Sibeli. Eu vou revelar o manto para vocês. Olha, fui pegar a nota dela de geografia. Tirou um. Ciências, um e-mail. Português, glória a Deus. Tirou um fato. Mas quando chegou na matemática, sabe quantos deles a Sibeli pegou? Zero. Mais? Zero. Mais pra ser difícil, amor. Que difícil, Sibeli. A puta só se pode ficar bem, amor. Perde tempo na frente. Desce, sei lá, Sibeli. Olha, Sibeli. Vem. Olha, 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 olha. Dá uma pausa aí. Dá uma pausa aí. Dá uma pausa. Deixa no mute. Deixa no mute, meu irmão. Eu quero que solte a sirene policial, meu irmão. Solta a sirene policial aí, meu irmão. Policial, solta aí. Cadê? Olha aí, meu irmão. As imagens a seguir são fortes. São muito fortes. Você vai ver o que acontece com a criança desobediência. Com a criança desobediência. Solta. A força para a corrupção. A força para a corrupção. A força para a corrupção. Eu não quero mais, meu irmão. Eu não vou mais. Eu não quero mais, meu irmão. Você está na EBF. O que foi que aprendeu na EBF? Obedecer. Amar o próximo. O que mais você aprendeu? A servir a Deus. Com um monte de coisa maravilhosa. Tá bom, mas deixa eu te falar uma coisinha que você ainda não sabe. Mas diz, tá bom. Quando você faz coisa errada. Quando você vive uma vida desobediência. Existe alguém que age por trás disso. Que faz com que você seja uma filha perversa, maldeciada. Sabe quem é? É um inimigo. Dá uma pausa. Solta. Solta a música de alerta. Solta a sirene. Solta a sirene. Que é momento de denúncia, meu irmão. Momento de denúncia. Olha aí. Sim. Vai entrar um personagem, crianças. Que está por trás da desobediência. Cuidado, que as imagens são fortes. Eu vou até sair com ele. Corta, corta. Mãe. Deixa atenção. Deixa eu te acelerar. Eu vou brincar de boneca amanhã ainda. Segura meu telefone. Eu não vou avisar o celular, tá bom, mãe? É, mas eu não tenho ninguém a nossa confesa. Tá, mãe. Cadê as bonecas? Tá bem ali guardada. Tá, vai. Dois minutinhos pra brincar. É rapidinho, é rapidinho, mãe. Mãe, cadê a cabeça do meu boneco, mãe? Eu quero aqui. Mãe, olha, mãe. Eu vou brincar de boneca, que eu exatamente falo. Só bagunça, meu Deus. Só bagunça na sua casa. Mãe, olha, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a brincar de boneca, mas assim. Eu vou brincar, eu vou trocar a cabeça das bonequinhas e não vai ficar engraçado. Porque vai ficar a cabeça de um homem num copo de uma menina e o copo de um homem num copo de uma menina. Porque é muito engraçado, né, mãe? O menino que fica falido com a menina. Vocês se pedem. Isso é brincadeira. Se pedem, eu não considero se pedem. Isso aí, isso é coisa de homossexualismo, de gay, de baitola. Brinca de negro. Fecha atenção. Olha pra mim. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, não fez mais nada. Foi o homem e a mulher. Tu tá entendendo? Não fica brincando dessas baitolagens que Deus não te agrada. Não existe terceira coisa aí. Tu tá ouvindo? Tá bom, mãe. Eu vou trocar. Olha a bonequinha direito. É brincando errado, que se aprende errado. Tá aí, irmã. Agora tá tudo bonitinho. Isso é bem na história que tu aprendeu a brincar desse jeito, estranho. Se bebe, se bebe. Minha filha, olha pra mim. O que é, mãe? Você tá demais, obediente. O inimigo das nossas almas, que a palavra de Deus mostra, que o ladrão vem senão para matar, roubar, destruir. Ele quer destruir, mãe. Ele quer destruir a nossa fé. Entendeu? Ele quer fazer com que a gente pegue. Ele quer roubar a palavra de Deus com teu coração. Ele vai com Deus, se bebe. Então, se você é desobediente, você vai acabar fazendo a vontade dele. Não, mãe. Eu não quero fazer a vontade dele, mãe. Eu não quero ir com fé. Então, a preta é o seguinte. Quando você obedece o papai do céu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O coleguinha começa a brigar contigo. Tu vai pegar a sandália, batendo o colega? Não, porque você sabe que é errado. Cadê o amor próximo? Então, como é que tu faz para não fazer coisa errada? Tu tem que dar essa parada no meu filho. Mãe, eu prometo para você que eu vou ser muito apediente. Calma, mãe. Mãe, eu prometo para você que eu vou ser muito apediente. Eu prometo para você que eu vou ser muito apediente. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15. 2, 15. 2, 15. E vai embora, só na minha cabeça, a sua dor E vai embora, agora No nome de Jesus, a luz da luz da mangue Oi, vai a chutar, vai a chutar muito nele No nome de Jesus, a luz da luz da mangue E o diabo vai ter que apresente Mas a minha casa pega a sua dor E vai embora, e vai embora E vai embora, agora Olha a sua baixinha, a chamada Ai, não sei, não Já vai, já vai na minha casa, vai Tá roubando ali, você tem Mãe, mas eu acabei de arrumar, mãe Não tá arrumando direito, meu Deus Mãe, mas eu acabei de arrumar,fta E você tem Oi, oi, oi! É o que eu souber de mim, é esse, é o que eu souber de mim. Vamos tocar lá! Sai da minha casa, vai na sua droxa, e vai embora, vai embora. Sai da minha casa, vai na sua droxa, e vai embora, agora. Sai da minha casa! Sai da minha casa, vai embora, vai na sua droxa, e vai embora, agora, vai na sua droxa, e vai embora, agora, sai! Sai da minha casa, oi! Vai sempre gostando! Aliens, olha aqui, pra tia Marcia, Aparentemente... Aparentemente... Parecia ser um pouco engraçado, pegar um papé, pra dar uma sandalhada... Isso aqui no teatro é um modo figurado de mostrar. Quando é que você, criança, tira o sapatinho e põe a desobediência para fora? É quando você entende que você, como criança de Jesus, tem que obedecer o papai e a mamãe. Mesmo que você esteja com aquela preguicinha, obedeça. Porque quando você obedece o papai, quando você obedece a mamãe, obedece o titio, o pastor da sua igreja, você está colocando para fora a desobediência. Então essa nossa peça mostrou que às vezes a influência lá de fora, na escola, ela pode corromper você. Ela pode te levar a fazer coisas erradas. É por isso que nós, adultos, educadores da palavra, ensinamos você, criança, a entender que, através da palavra de Deus, você tem que ter atitudes diferentes para que o seu coleguinha lá fora possa ver que Jesus faz toda a diferença, amados, na sua vida. E a partir de hoje, você não seja a mesma criança, que a partir de hoje você obedeça, tá? Olha lá, a tia Márcia vai fazer um tédio. Ninguém conversa agora. Se conversar, vai fazer a vontade do inimigo. Tá? Por quê? Porque a tia Márcia já está falando agora. Tá bom? Viu, linda? Não pode falar. Vocês entenderam o que quis mostrar a nossa historinha? Tem criança, não sei você, mas tem criança por aí, que não sai do celular. Porque tem muita criança que tem zap, tem face. Nós temos amigo, tia do Águia, que tem muitas crianças que estão online no face. São nossos amigos. E vê bem, a criança tem muita coisa para fazer, tem sim. Tem o dever da escola para fazer, né? Tem que arrumar seu quartinho, o que a mamãe manda fazer. Não é verdade? Então vê bem, faz.